Saudações! Bem vindo aqui ao meu canal do YouTube. Estamos em termos de choque para o dia 11 de 02 de 2021. O treino de spot não apareceu, é verdade, eu fiz um giveaway em relação a isso. O grande vencedor também foi o Gonçalo Oliveira, portanto ele vai poder escolher o mantequino. E só vai poder escolher o mantequino porque assistiu a minha livestream. Claro que a minha livestream não tem assim grande coisa que se veja. Não é uma loja para a gente ver. Mas é uma opinião ao vivo e isso também é bastante fixe. Portanto temos aqui muitos itens. Temos aqui um monte chinês, temos aqui um monte de conteúdo. Um update a chegar ainda esta semana. Portanto temos aqui na sua rede uma canção romântica do Peixoto. E com certeza no dia 14 vamos ter a princesa Peixoto na item shop. Vai ser muito fixe. Tentem-se aqui solta o som e se apaixona. No jogo desde o capitão 2, temporada, se tem 200 dedantes. Temos também aqui arraso no coração. É uma skin bastando correr. Eu curto muito aqui no vermelho. Tem aquele branco, mas eu também curto do branco no vermelho. Não é só o branco no vermelho, mas o branco no vermelho também se vai lá. Portanto arraso no coração e desinferindo emoções. 800 dedantes. Temos também aqui o nosso roseto. Ai os caras no meio de medo. As calças assim meio. A máscara. E as máscaras que eu estou no trabalho lixam-me com os nervos de suas delareiras. Qualquer dia consigo apanhar um wi-fi com o meu. Enfim. A mochila rosa não usei. Também está muito nice. Tem ali várias máscaras. Olha só. Tem ali uma rosa. É um lugar assim simpático. Não é? Ele só tem puta lábia. Este gajo tem puta lábia. Mas aqui o coração compacto. Ele tem tanta boa para dar. Portanto. Visto bem. Temos aqui caveirinha. A cabine tinha alguns cintos. Coloca só os rookies aí de estilo com os desafios que ela tem. A nossa mochila também muda. Esta aqui por acaso muda bastante. Temos aqui então os desafios também para a caveirinha. Muito fixe também. Temos aqui caveirinha de favor. Vindo para a árvores e bicos. Como eu costumo dizer. 200 febeiros. Até parece aquelas dos monster. Ok. Também está fixe. Depois. Temos aqui o nosso. É. É drático. Estes nomes. Quadradado. Pronto. Iso. Eixo explosivo. E chareta. E um pontudão. Estes são skins e mochilas. Que todos juntos. Não é. Tenha este efeito assim. Isto parece aquelas leds. Como tu mudas para as leds. Iram mudando de cor. Fazer como é disto que acontece. Não digo que seja feio. Ok. Não digo que seja feio. Mas é uma coisa assim. Meio. Pá. Acho que é muito difícil ser ao início. Mas depois. Conseguimos nos separar das cenas. Vocês percebem. Podem comprar cada um. Separadamente. Conseguiu o foco. O foco regressa. Então. Depois de ter aparecido. Na temporada norte. E de várias coisas do item shop. Então. É uma das skins mais demandadas. Do item shop. Pá. Temos a mochila. Lenchakos. É muito nice. Fiz. Consegui a Mika. Nice. Uma franja azul. Tiremos extra bugs. Consegui o blinding lights. Muito fixe. Pá. Este é uma skin do. É uma skin. É uma dança do. Um labarista de fogo. Pá. Muito animário isto. Muito fixe. Consegui-nos do Pouping. Então fica espetacular. Temos aqui o desafio da sapinha. Oh! Travis Scott pistes. Deve ter para ver os meus. Oh! Tristes de serviço. Ah! Pronto. Aí está. Gana Travis. O seu melhor chute. Tem também as palmas lentas. Depois. Temos aqui o nosso rei do abraço. Isto é... Tipo o namorado da cutie leader. Basicamente. A mochila dele. Basicamente. É o pato da cutie leader. Ok. Uma arma por baixo. Isto. Trozinha. Mas aqui a bala no alto. A bala no alto. Tem vários estilos. Tem temporada 1. Final da temporada 1. E temporada. Oh! Capítulo 2. Portanto. Ah! Está visto. Portanto. Capítulo 1. Temporada 1. Capítulo 1. Temporada 7. E depois temos aqui. Está no capítulo 2. Com a nova versão. Dos modelos. Dos bonecos. Temos também aqui o X. O X. Portanto. Está fixe. Mas não é aquela skin. Que a gente curte muito. Tem muito vermelho. Muito vermelho. Ele leva isto tudo. Tem feedbacks. Espinhos do amor. Também. O lado saborido do romance. Portanto. Isto está. O lado saborido do romance. Oh! Pois é. Está muito nice. Depois temos aqui o Destruidor de Corações. Isto está bastante fixe. Esta skin é baseada no diretor. No diretor. Estou responsável pela Playboy. No Chef More. Ou seja. Ou como ele se chama. Sei lá. Lá da Playbob. Da Playbob 2. No programa. Mas aqui o Chocolhama. Está nice. Temos aqui o Guarda do Amor. Mas aqui na temporada 2. Ok. Quando começaram a surgir. Estão os seguintes com as mochilas. É. Na temporada 9. E mochilas. Basicamente temos aqui. Então. A skin. Bastante. Correirinhos. Baixado. Barato. Tem uma seta. Um picadinho. Bastante conhecido. Depois. Temos aqui. O Coração. Selvagem. Tess. É. Tess. É uma skin que eu gostei. Mas gostei. Gosto além daquele olhinho verde. Além com aquele batom preto. Cabelo branco. Então diz bem. Temos aqui o Coração Espanhoso. Bem. Não gosto muito da mochila. Estão bem. Estão certo. Mais chato. Mais chato. Porreirinho. Depois de puxar. Também tem as balas. Cravadas. E do lado. Do lado. Não estão cravadas. Temos aqui as twyzer. Já despigou-se. Temos umas metrelhadores ali à frente. Parece um drone. Temos aqui também. Corações e munições. Que é um envelopamento para armas. E veículos. Já. Pois podemos comprar também. Cada coisinha separadamente. As rosas são vermelhas. Pois são. Também podem ser de outras cores. E isto é uma skin para armas e invejos. Não sei porque é que não parece ali o barco. Esse é isso. Espeito todo depois mesmo. Para quando você é uma bela flor. Em busca da vegans. Ah. Bonito. Play. Um bom verdadeiro. Vamos tentar isso também. Vamos lá. Direito a coreia. Oh Travis. Luigi. Oh Travis. Temos o devaneiro. Um que mais do que? Uma cartola gigante. Um coelho. Nossa. Quem diria. O que ele diz. E agora aqui na parte do ano chinês. Temos aqui o dimensional. Adicional, isto vai ser o ano dele. Já foi uma passada também. A parte do conjunto de rato urbano, capitão 2, temporada 1. Portanto, é muito fixe. É um gato, praticamente tigre gato. Este então é um rato. É uma manipulação muito fixe. Boa dia de sorte. A tal picareta que ia ser oferecida, que não chegou a ser. Prepará-la junto com esses feedbacks. Que é o preço que continua a estar na loja. Temos uma skin para os meus amigos. Nice. Temos aqui também um pilota. Pilota. O meu filho também teve pilota. Temos a pilota de jeito. Temos a guarda do dragão. Também uma skin porreirinha. Também uma skin porreirinha. Uma skin porreiroso. Ah, esta uma graça. O dragão deste vídeo é uma loja muito distinta. Temos um dragão ali de cima. Também estou muito cansado. Super do dragão. Um picarete aqui também muito todo. Tigo de igreja. E as lâminas de jades. Ou, tu é tão bonita. Boa azar. Temos aqui as garras do dragão. Estão ali as garras. Estão ali as garras. Estão ali as garras. Estão muito difícil. Temos aqui listras. Salvagens. Depois temos aqui o dragão da fumaça. Está nice. Está nice. 2 versões. Temos aqui mochilinha. Estão muito bem. Incendiadas. Estão muito amigos. Fez. Mas aqui tiro a fantasmagórica. Pais aqui o nosso Kieran How. rosas lealas e cruzaching sempre. Vou ter uma alteração que é esta. Fica muito mais fixe. Fica muito mais fixe. Vem aqui a parte da máster está sobre a testa. E agora a guy está a batá para a cara. O custuxo também muda. para o fogo, o efeito do fogo, o guando da ureta, também temos aqui no botanice, e comprei esta picareta, temos um dragão do niquínico, oh, imagino, 500 v-bugs, o é da cara, e seguiu os nossos bandabau, os nossos bandabau vão seguindo bastante barreira, porque temos aqui sexta debau, portanto a machila é comum a todas as esquinas, mas as esquinas tem 4 esquinas totalmente diferentes, isto faz um squad bastante ameaçador, temos aqui superenta, que é picadinho para todo este conjunto, e tais, temos aqui o nosso, ah, ou é, é a versão azul, pois eu vou falar, vou falar aqui do nosso avatar, é, nosso avatar, aqui também vou colocar para amaral, eu não sei a, há muita vez esta esquina, temos a luta rebelde, vamos comprar uma, 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 uma picareta, o nosso chico, o chico de conai, o nosso gube de sabedoria, acho que eu tinha que botar-se algo um bocadinho, um aspecto, vamos dar sabedoria, isto aí, finalmente, apareceu este emote, na shop, que eu comprei, durante a live stream, ah, basicamente um emote, estamos aí, líder da equipe panda, cuba muito, a gente cobra-se a seguinte casa da mochila, que combina com outras quilos, temos aqui, vida longa ao rei, portanto temos aqui, Wu-Pang, porém ainda dois, porquê, porque já te apresenta todo mundo, o dragon goial, é um glider lendário, é para apanhar por baixo, tem aqui, o chico bag, é um bastão, mais, tem aqui defensor da escarvates, tem estilos, aqui, batendo um pequenozinho, 800 bucks, aqui está, andarilho de fogo, esta skin eu curti muito, eu curti muito esta skin, ouvi das chamas, para erros, além das chamas, eu sou o dalini do chומ�, seİseki, não sou de pana kubu, nas ganائas de machadas do dragão, aqui, E temos aqui o vestiário de Loheya, constituído pela Coruja Noturna, que é um bastão raro. E é na temporada 4. Antes de eu ir balotei discoteca, temporada 3. Zero diamante, ou zero radiante, perdão. Vou mostrar ali o guarda do amor. Temos aqui o coração de pedra. Portanto é a questão que o menino deixa-se como. Por mais não é? Tem asas. Tem asas chicas. Esta sim. Depois vamos comprar então. Queira-o singularmente. Pro Fortnite. Que podes renovar então a cada mês com direito de skins. Passo de batalha. E a 1000 V-Bucks por 11,99€. Fica muito barato. Como se você está achando. 1000 V-Bucks são 7,99€. Portanto 8€. Por 2€. Tu ganhas um passo de batalha. Não é? E um seguito. Que é um seguito. Nem sei para além de darem. Muito bom. E pronto. Se já tiveres um passo de batalha pela primeira vez. Ponto compras o primeiro primeiro vez. Do que o Fortnite. Recebes então 950 V-Bucks. É a devolução do passo de batalha. Do que o cobrados. Antecipadamente ao passo. Qual é o melhor criador. Só eu. Portanto usem e usem do código. Se quiserem. Muito obrigado. Se quiserem. Muito obrigado. Muito obrigado. Se quiserem. Para que estejam tudo bem com vocês. Fiquem bem. Portejam os vossos. E a vocês. Portanto tenham alguns juizinhos. Joguei Fortnite. Mas também. Faço. A vida fácil. Aos professores. Que estão. Doce. 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 E tal. Faço pergunhas. Mas se quiserem. Façam em grupo. É feliz ó. É razão.